Hoje trago-vos a minha TBR para o mês de Setembro, que vai ser apenas para o September Thrills, que é algo que estou mesmo muito adesiasmada, porque eu usar thrillers, adoro livros de suspense, adoro livros de crime, portanto este projeto foi feito para mim. Não, não foi. Este projeto foi criado pela Dora do canal Books and Movies e pela Cristina do canal Books and Beers e o objetivo é ler thrillers durante o mês de Setembro. Pode ser um, podem ser dois, podem ser dez, podem ser vinte, aquilo que vocês quiserem. E eu vou mostrar-vos neste vídeo alguns dos livros que eu tenho nas minhas estantes e que gostava de ler, como é normal, as minhas TBRs. A probabilidade de ler todos é mínima. Vai estar separado, a minha TBR vai estar separada em duas partes. Na primeira parte vou mostrar-vos os livros físicos e na segunda vou falar dos livros audiobooks ou de e-books que eu também gostava de ler. Os livros físicos. A minha parte deles fazem parte de séries de policiais barra thrillers de suspense. Eu tenho várias começadas e este mês era uma boa oportunidade para ler ou pegar novamente nelas. O primeiro que eu tenho-vos para mostrar é o 10th anniversary do James Patterson e da Maxine Petro. É o décimo livro desta série. A série chama-se Women's Murder Club. O Women's Murder Club está relacionado com algumas personagens femininas que estão ligadas ao crime, de alguma maneira. Uma delas é a polícia, uma delas é a medicalista, há uma que é jornalista e a outra é advogada. E são amigas. Não é que necessariamente elas quatro ajudem a resolver crimes, mas a amizade delas e as conversas entre elas acabam por ser uma parte um pouco central da história. Mas quando é a parte de resolver o crime estamos sempre mais ligados à personagem que é a polícia. É uma série que eu gosto, tem livros melhores e livros que são um pouco piores, mas que eu gosto o suficiente para continuar a ler. O próximo é Vanish, da Tess Gerriton, que é o quinto livro da série Rizzoli and Iles. Rizzoli é polícia, detetive, e a Iles é medicalista e as duas em conjunto resolvem crimes e prendem psicopatas. Não sei muito bem sobre o que é que é este, porque como faz parte de uma série eu não tenho andado a ler as sinopses. Mas se tiver a mesma qualidade dos outros livros, é um bom livro. De seguida tenho a série Jonah Lynn, do Lars Kepler, é o segundo livro, é The Nightmare. Eu li há pouco tempo o primeiro livro desta série, gostei imenso e agora está na altura de ler o segundo. É normal na minha parte destes de séries que eu não saiba muito bem sobre o que é que é cada um, porque eu já gostei da escrita do autor, quero acompanhar os detetives, mas não ando a ver muito bem o que é que cada livro é sobre. O próximo é The Devil's Stars, do Joe Nesbo, a série é Harry Hall e este é o quinto livro da série. Eu já li o terceiro e o quarto, que são os que eu tenho, não li o primeiro e o segundo. Não sei se alguma vez vou ler o primeiro e o segundo, porque estes, o terceiro, quarto e quinto, penso que o sexto passam-se num país nórdico, que eu esqueço-me sempre qual é que é, penso que é na Suécia, se eu estiver enganada, paciência, e o primeiro e o segundo passam-se na Austrália, quando ele está a fazer qualquer coisa por lá. Não sei, talvez um dia leia estes dois livros, mas por enquanto vou continuar com a série da maneira como ela está. De seguida é um livro que eu tenho estado a adiar a leitura, porque o último livro que li do autor não achei que fosse assim, uou, nada de muito uou. O livro é Liar, Liar, é o quarto da série Ellen Grace e é do N.J. Arledge. São livros que se lêem muito bem, são muito rápidos de ler, mas eu dos últimos achei um pouco previsíveis. Mas pronto, o facto de serem rápidos de ler e terem algum entretenimento, para quem gosta do género, obviamente, torna os livros interessantes, mas vamos ver sobre o que é que é. Este é, e se eu vou gostar do livro ou não. Espero gostar mais deste do que dos livros anteriores. Depois de uma autora que ainda não me desiludiu, Camilla Lackberg. Este é também o quinto livro. A série chama-se Patrick Hedstrom ou Fallback, depende do sítio onde vocês virem. Chama-se The Hidden Child e, segundo a sinopse aqui atrás, está relacionado com um terrível segredo dos dias escuros durante a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto imenso do ambiente que esta autora criou e o último livro que eu li, portanto, o quarto livro, aliás, não foi o último, mas não interessa. No quarto livro existe um grande cliffhanger em relação a algumas personagens que são estancos na história e eu estou super curiosa para saber o que é que vai acontecer a seguir. Porque, supostamente, se calhar essa personagem vai cometer um crime. E eu quero saber tudo. Já. Hoje. Agora. Mas tenho que esperar por esse tempo. Depois, o único clássico que eu vou inserir nesta TBR e que já está a uma série de TBRs na minha TBR parece um bocado redundante eu já devia ter pecado nele. O livro é Rebecca de Daphne du Maurier. Toda a gente diz para me falo de ler, ler, ler. Depois eu sei. Eu tenho que ler. Vamos ver se é deste mês. Se não for em setembro, é em outubro. Porque este ano tem que ser. E como já foram poucos livros, ainda tenho mais um. Que é um livro que eu já comecei a ler. Que é o The Crow Girl de Eric Axelsund. Este livro tem a trilogia as diferentes faces da Victoria Bergman. É qualquer coisa de faces da Victoria Bergman. Eu até agora estou a gostar. Ainda não li muito, mas estou a gostar. gosto da maneira como os autores porque isto é mais um livro de uma dupla. Tem uma espécie... Tem capítulos que não são capítulos. Se parece uma narrativa que vai mudando de X em X parágrafos muda de personagem e de local. Ou às vezes muda só de local e continua com a mesma personagem. E eu acho que é uma maneira muito interessante de escrever porque tu não sentes aquela quebra de capítulos. Portanto, faz com que a pessoa fique sempre com vontade de ler, 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 ler sem sentir que a leitura está a ser maçuda. Estou a gostar. Vamos entrar na fase dos audiobooks, barra e-books. Estes eu não tenho a certeza se vou ler, mas eu como gosto de ouvir audiobooks quando estou a fazer certo tipo os trabalhos quando estou a desenhar ou quando estou a fazer algum trabalho gráfico no computador ajuda-me a estar mais concentrada. Eu penso que alguns destes que não são um livro muito grande são uma ótima companhia de trabalho. Um deles é uma autora que eu já li um livro dela também audiobook e gostei. É Ruth Ware. E o livro é The Woman in Cabin 10 que eu já tenho ouvido boas críticas. O livro, penso que sim há pouco tempo em Portugal. Eu acho interessante. Eu gostei da escrita da autora e esta parece-me bastante interessante. Eu não sei muita coisa sobre o livro. Sei que é uma mulher que vê alguém num barco e depois essa pessoa já não está lá. E há dúvida se realmente aconteceu acesso a personagem a personagem principal que é um bocadinho chalupa. Vamos ver o que é que vai acontecer. O outro é um livro que eu também não sei se vou pegar mas que eu gostei da escrita da Claire McIntosh. Eu li há pouco tempo o livro O I Let You Go. E eu gostei da escrita da Claire. E o outro livro que está publicado dela é o I See You que também foi publicado há pouco tempo em Portugal e eu gostava de pegar nele. Se não for agora neste mês não há problema será num dos próximos meses. Uma outra hipótese é o autor ou a autora eu não sei qual é o género deste autor B.A. Paris e tenho duas hipóteses que são dois livros que já estão debaixo do olho já há muito tempo. Um deles é o Behind Closed Doors que tem a ver que está relacionado com violência doméstica e o The Breakdown que eu não me recordo sobre o que é que é. Gostava de ler um deles. Em termos de séries eu li há pouco tempo o primeiro livro da série Quirk do Benjamin Black que é uma espécie de crime noir. O segundo livro é o The Silver Swan eu gostei do audiobook portanto seria interessante continuar a ler esta série. Uma outra hipótese é o segundo livro da série D.I. Nikki Galina da Joy Ellis que é Shadow Over the Fern Ferns ou Fans Shadow Over the Fans também ouvi em agosto ouvi o audiobook gostei era bastante agradável as personagens são interessantes e eu vi que na sinopse que agora isto era alguém do passado de uma das personagens que vinha para a Tormental e pareceu-me ser interessante. Ainda outra hipótese é um livro da Karen Slaughter eu li uma novela dela em gosto e gostei da escrita da autora foi a primeira coisa que eu li da autora provavelmente o livro que eu iria pegar seria a continuação da novela portanto que seria o livro The Good Daughter mas também tenho curiosidade com o Pretty Girls que é um stand-alone ela também tem uma ou duas séries bastante longas também com que acho que são muito boas mas eu primeiro quero ler coisas mais pequenas portanto os stand-alones e por último gostava de continuar uma série do James Patterson que é Alex Cross eu já li o primeiro e segundo livro que por acaso até tem duas adaptações cinematográficas que são muito interessantes e gostava de ler o terceiro que é o Jack and Jill que eu já ando do olho nele há algum tempo mas os livros são um bocadinho longos e a personagem do Alex Cross nem sempre é como é que eu ia dizer às vezes chega às vezes a meio do livro e a personagem de investigação torna-se um pouco aborrecidas e por isso mesmo é que ainda não voltei a essa série mas eu tenho gostado é uma personagem que eu até gosto por isso vamos ver se não for em setembro será noutro mês qualquer é esta a minha extensa tibial já leram algum destes livros ficaram com curiosidade com alguma destas séries digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo tibial 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 A CIDADE NO BRASIL